Ficha rosa vai brutar, quando de três litros o papai atracar Parte o litoral de Santo Guarujá, camisa, bermuda, boné da Lala Uma roça abelha independente, dona do pacote de porcelana nos dentes Do toque da poste de Gucci de oro frente Trajada de Prada ou de Louis Vuitton Carolina Herrera, vermelho batom A Marquind, ela é tentação, ela é sensação Faz o meu verão, corpão, violão, jogo, rabitão Eita que corpão de sireia, que bela princesa O Jupai é o Triton do Silmar Nas praias de Santa Catarina Ela não anda, ela desfila Pois tenta a marquinha só pra incomodar Eita que corpão de sireia, que bela princesa O Jupai é o Triton do Silmar Nas praias de Santa Catarina Ela não anda, ela desfila Pois tenta a marquinha só pra incomodar Tô sabendo que na praia o coro tá comendo De SP lá pra baixada Vai ser pouco tempo, modo esporte da lavora, tá cortando o vento E aqui não quis carinho, hoje tá querendo Mas afilando, é que tem outra no teu lugar Dando atenção que você negou, negou, negou Eu ficar chorando por amor, caô, caô Jete numa virou, brinquedo na minha mão Juliette na cara, destaca o cordão E ela toda tatuada, é a combinação Casal, chavão, maloqueira, deusa, deusa em qualquer situação Própria dona da sua vida Cuida da beleza, focada na academia Recalque, fala mal, mas autoestima tá lá em cima E se fala mal, é sinal que nós é bom Essa que é a fita, a vida Eita que corpão de sereia Que bela princesa Hoje o pai é o triton do seu mar Na praia de Santa Catarina Ela não anda, ela desfila Ostenta a marquinha só pra incomodar Eita que corpão de sereia Que bela princesa Hoje o pai é o triton do seu mar Na praia de Santa Catarina Ela não anda, ela desfila Ostenta a marquinha só pra incomodar Eita que corpão de sereia Que bela princesa 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 Eita que corpão de sereia Que bela princesa